No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como desativar o modo desenvolvedor aqui do Android. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para você poder desativar o modo desenvolvedor, basta você acessar o aplicativo de configurações do seu celular. Acessando o aplicativo de configurações, vocês vão rolar para baixo até você encontrar a opção opções do desenvolvedor. E encontrando esta opção, clicam sobre ela, clicando aqui sobre opções do desenvolvedor. Para você desativar, basta vocês irem aqui em ativado e clicar aqui para desativar. Feito isso aqui, vocês vão voltar aqui. Voltando aqui, vocês vão estar fechando o aplicativo de configurações. Em seguida, abra novamente, role para baixo e aqui vocês já podem ver que já foi desativado o modo desenvolvedor. Então é isso, se gostou, deixe seu like aqui abaixo e inscreva-se aqui em nosso canal.